Para abrir a Unreal Engine, nós podemos acessar o Epic Games Launcher, Unreal Engine, Biblioteca e escolher a nossa versão. Para essa nossa aula, vamos usar a versão 4.23 e clicar em Iniciar. Quando iniciamos a Unreal, ela nos mostra projetos recentes no qual estamos trabalhando. No nosso caso, nós queremos criar um projeto novo. Eu clico em New Project e seleciono um template. Ou seja, eu seleciono uma cena pré-configurada. A Unreal me dá algumas opções de cenas pré-configuradas. Sendo elas uma cena completamente limpa. Que será o nosso caso, nós usaremos essa. Ela nos dá uma opção de cena que visualiza a cena em primeira pessoa. Como se fosse um jogo de FPS. Empunhando uma arma. Ela nos dá a opção de um jogo de nave. onde o meu personagem principal é uma nave que eu posso navegar pelo ambiente. Ela me dá a opção de quebra-cabeça. De veículo para um jogo de corrida. Para VR. Ok? Nós queremos então criar uma cena em branco. Não há problema se eu criar uma cena em branco ou usar uma cena em primeira pessoa. Mesmo escolhendo qualquer uma dessas cenas, eu consigo alterá-la depois. Uma coisa muito boa e muito importante é que se eu selecionar uma cena em branco, uma cena vazia. Essa cena virá mais leve para mim. Ela não virá pré-configurada e não virá com alguns assets já na cena. Mas eu posso inseri-los posteriormente. Ok? Em resumo, de forma particular, as configurações de cena que eu mais uso é uma cena em branco e uma cena em primeira pessoa. Vamos selecionar uma cena em branco e escolher o local de salvar. No nosso caso, a casa, nós queremos apresentá-la em um desktop e videogames. Nós queremos a máxima qualidade possível de texturas e materiais e não queremos nenhum conteúdo inicial. Por que não queremos nenhum conteúdo inicial? Porque nós criaremos todos os nossos conteúdos. Ok? Dessa forma, eu consigo apresentar no computador com a máxima qualidade, com o mínimo de espaço possível. Eu seleciono um local para salvar o meu projeto. Por padrão, ele salva em meus documentos, projetos. Mas queremos alterá-la para backup, projetos, realistic house, arquivos do curso, unreal, casa de estudo. Eu seleciono o local onde eu quero salvar e seleciono a pasta. Eu preciso dar um nome para o meu projeto, que no nosso caso será devise realistic house. Você pode pôr o nome que você desejar. No meu caso, eu estou colocando devise realistic house. Muito importante não usar espaços e nem caracteres especiais. A real não permite. Ok? Eu estou usando o espaço como underline. Clico em criar projeto. Nós somos maiores. Decisions de